É isso mesmo! Ei! Que barulhar é essa logo cedo? Que acho! Quanto cacarejo! Por acaso alguém botou um ovo quadrado pra fazer tanto estardalhaço? Eu quero dormir! Não é, Xalímpio! Olha a hora que você ainda está dormindo! Acorde logo antes que eu jogue um ovo na sua cabeça! Não é possível! Eu não vi, Xuxu! Eu vou voltar a dormir porque eu devo estar num pesadelo com a salvação! Eu não vi, Xuxu! Que não tem salher! Toda vez, toda vez, toda vez! É louca! Eu vou falar assim! Bom dia, Xuxu! Bom dia, Xuxu! Bom dia! Bateu aqui, doeu, viu? Puxa vida! Menos, Xuxu! Puxa! Que dia! Dormi mal! Fui grossa e mal educada com as pessoas que eu mais gosto! Tem dia que eu estou tão chata, que nem mesmo eu me aguento! É, tenho que pedir desculpas, não é? Mas como é que eu vou fazer isso? E vamos lá! É a Xuxu! 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 Qual é que foi essa? A Xuxu! Assuma o daqui! A não funcionou! Eita, só pensei que ia dar certo! Vamos pensar em outra coisa! Que gente insistente! É uma chata, desagradável, ninguém te ama, ninguém te quer, coisa mentonha, sem batida!